E aí pessoal, plantação de milho aqui, lote, aqui na Avenida Goiás, na saída de Santa Rita. Tá bonito, né? Você tá com 40 dias crescendo, que é uma beleza. Aí pra vocês verem, por igual. Aí ele fez uma replanta, que já tem uns pezinhos menor aqui. Ô, glória a Jesus. Aí pra vocês verem. Kiabo também, gente. Uma beleza, né? Aqui o Kiabo. E agora a replanta menor ainda. Ali na frente tem uns pezinhos de abóbora. Vai ver, como é que medida é bonita. Não tá? Uns 30 dias eu já aponto a boneca aí, ó. Começa a penduar. Aí os pezinhos de Kiabo, ó. Aí, ó. Abóbora. Pé de abóbora. Gente, plantar é uma beleza, é uma benção. Planta. Você tem a terra, você tem um lote. Passão da terra tem que ser com criação e com plantio, né? Porque tem um ditado, fala que quem planta, colhe. Pode fazer bolinha aí, a frita. Bolinho de milho. Pamonha. Aí, ó. Olha aqui o... Os pezinhos de abóbora. Os pezinhos de abóbora. Lá mais Kiabo, ó. Os Kiabo já deve tá bom já pra tirar. Aqui, ó. Olha os Kiabo ali, ó. Grande, ó. Milho e Kiabo. Beleza, né, gente? Aqui em um dia, pode ralar o milho aí. E já fazer os bolinhos fritos. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.